Quero ver o amor para entender que as flores nunca vão nascer Sei que exista uma semente para oferecer sua própria vida e troca por amor Quero ver o amor para ver além do que meus olhos podem ver Que a resposta sempre chega no amanhecer e a noite nos prepara para receber Teu amor, Jesus, que a nenhum outro amor eu posso comparar É que faz a minha alma te glorificar Quando já tenho forças para caminhar Esse amor sem fim vai comigo a qualquer lugar que eu possa estar Me mandando, me livrando, me fazendo amar Quando vivo Jesus vem Teu amor Teu amor, Jesus, que a nenhum outro amor eu posso comparar É que faz a minha alma te glorificar Quando já tenho forças para caminhar Esse amor sem fim vai comigo a qualquer lugar que eu possa estar Me mandando, me livrando, me fazendo amar Eu não vivo Jesus sem Teu amor Teu amor Teu amor, Senhor Que possa ir conosco a qualquer lugar que eu possa estar E pedir a luz de Jesus sobre a vida daqueles que precisam E pedir a luz de Jesus sobre as trevas Que assim possa ser a nossa vida E pedir a luz de Jesus ao mundo, amém? Amém Amém